Euronews. All Views. Boa tarde, sejam bem-vindos à primeira edição dos Prémios Europeus da Liderança, uma cerimónica que decorre no Palácio Egmont, em Bruxelas, e que é organizada pela Euronews e pela Cimeira Europeia de Negócios. Eu sou o Ricardo Borges Carvalho. E eu, o João Godinho. E juntos vamos acompanhar em direto esta cerimónia que, João, visa homenagear as pessoas que mais se destacaram no mundo dos negócios, política e inovação. Os prémios estão distribuídos em cinco categorias, Líder Europeu do Ano, Empreendedor do Ano, Presidente do Ano, Inovador do Ano e Personalidade Europeia. Será também atribuído um prémio especial, o In Memoriam Award, para homenagear a jornalista de investigação malteza, Daphne Caruana Galícia, assassinada em outubro de 2017. Os três finalistas de cada categoria foram escolhidos pelo público numa votação online que terminou em março. Depois, coube ao júri escolher o vencedor de cada categoria. Antes de conhecermos os vencedores de cada categoria, estamos agora na fase das apresentações e das introduções pela nossa colega jornalista e apresentadora da gala, Maitre Setaraman, que apresenta agora as categorias que há pouco referias. Esta é a primeira edição dos Prémios Europeus de Liderança, que abre a Cimeira Europeia de Negócios. Mas antes de conhecermos então os vencedores dessas categorias, vamos começar pela entrega do Prémio In Memoriam. Disse um dia Nelson Mandela que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. E ninguém personificou tão bem isto como a nossa colega Daphne Caruana Galícia. E ninguém pode personificar isso mais do que meu companheiro jornalista, Malta's most intrepid investigative jornalista, Daphne Caruana Galícia. É um país muito corrupto. E depois de vermos estas imagens da repórter malteza assassinada, nossa colega jornalista e apresentadora, Maitre Setaraman, chama ao palco o presidente do Parlamento Europeu, António Tajani, para entregar em nome da Euronews e da Cimeira Europeia de Negócios o Prémio In Memoriam, um galardão que celebra a carreira de Daphne Caruana Galícia e simboliza também um dos valores fundamentais da União Europeia, a liberdade de imprensa. Obrigada. Muito obrigada. Eu quero que-lhe dê-nos algumas palavras, porque eu sei que este princípio fundamental é tão perto da sua mão. Maitre, então agradecer a presença de Tajani. António Tajani começa por agradecer a todos. amigos da Daphne Caruana Galícia Family. A sinal é que há amigos de Daphne aqui presentes. A União Europeia não é apenas o Banco Central Europeu, o mercado interno. É, antes de mais, uma união de valores. E um dos boas mais importantes, o maior, é a liberdade. Não sou apenas o Presidente do Parlamento Europeu, sou também um jornalista. Trabalhei 20 anos como jornalista. E para mim é uma honra, um prazer, estar aqui a entregar este prémio. O Parlamento Europeu representa o povo europeu. E ninguém pode esquecer Daphne Caruana Galícia. Nós continuaremos a exigir justiça em nome de Daphne Caruana Galícia e dos milhares de leitores que estiveram na cerimónia na Igreja. Dos 5 mil cidadãos que choraram e clamaram por justiça, declaro aqui, solenamente, que não vou parar de tentar encontrar a razão pela qual Daphne foi assassinada. Sabemos o nome dos assassinos, mas queremos saber é porquê, por que razão foi assassinada. Quem está por detrás deste assassinato? Quem quer saber o nome? O pai e a mãe dos assassinatos. É por isso que decidimos dedicar a sala de imprensa do Parlamento a Daphne Caruana Galícia. E temos também de organizar ações tanto dentro do Parlamento Europeu como fora do Parlamento. porque o assassinato de uma jornalista atinge-nos no coração e adaptámos medidas para reforçar a proteção do jornalismo de investigação e pedimos financiamento para este plano. É por isso que queremos também parar todas as forças de pressão e repressão aos jornalistas. É importante para que os políticos tenham coragem de apoiar os jornalistas e que apoiem o trabalho do jornalismo de investigação não só em Malta mas também em todos os outros países. Isto deve ser uma investigação europeia é importante perceber quem ordenou este assassinato e quem é o responsável. É preciso saber se há interesses financeiros por trás deste assassinato. Não podemos aceitar esta dúvida como um fim. A Europa não pode ser usada como uma plataforma de lavagem de dinheiro. Se não conseguirmos defender os nossos favores como é que poderemos dizer aos russos para respeitarem os direitos dos jornalistas? Isto é inaceitável que na Europa uma jornalista de investigação seja assassinada. É por isso que estamos profundamente empenhados em resolver este caso. E é por isso que vos digo que não vamos desistir. Em nome de todos os jornalistas europeus e os membros do Parlamento Europeu eu asseguro-vos que estamos empenhados em defender as liberdades de todos os europeus. da liberdade de imprensa a todas as outras liberdades. de todos. Nunca esqueceremos Daphne e o seu trabalho. Iremos sempre recordá-la e recordar o seu trabalho e isso exige que percebamos o porquê e que defendamos todos os jornalistas na Europa. Este é o compromisso que assumimos perante os filhos de Daphne Caruana Galícia. precisamos de atingir o objetivo e o objetivo como disse é saber os nomes dos responsáveis por este homicídio. Palavras poderosas do Presidente do Parlamento Europeu António Tayani e Mátria Seraman chamam agora ao palco os filhos desta jornalista assassinada Mátrio e Andrew para receberem o prémio. Sobem agora Mátrio e Andrew Caruana Galícia para aceitar o prémio de António Tayani e Mátria que convida então os filhos desta jornalista assassinada para dizer algumas palavras sobre este prémio e esta homenagem à mãe assassinada. antes de tudo antes de mais gostaria de agradecer ao presidente Tayani gostaria de agradecer a Organização dos Prémios Europeus de Liderança por honrar a memória da nossa mãe Há aqueles que perguntam o favor de um prémio quando a minha mãe já foi assassinada pelo seu trabalho quando as pessoas que encomendaram o seu homicídio ainda estão em liberdade são um desastre são um desastre são um sintoma do falhanço das instituições democráticas em Malta e da Europa sete meses depois do seu homicídio nada mudou já hoje um outro homem foi ferido com uma bomba em Malta a situação em Malta é estadoura mas não é só em Malta ela estourou também para outras partes da Europa pouco depois da morte da minha mãe Jan Kutschak foi morto na Eslováquia e o jornalista italiano Paulo Borometti por pouco não morreu também por um ataque outro jornalista Oliveira Alarcades foi também ferido numa perna nenhum prémio pode dar justiça à minha mãe que permita a que a Europa deve defender fazer os seus valores como cidadão partilho este sentimento e faço também as mesmas perguntas um prémio teria sido mais útil quando a minha mãe era viva mas como filho sinto-o de forma diferente tal como a minha família sentimos sentimos porque somos porque somos obrigados a saber que o homicídio da minha mãe foi a primeira força para a fazer desaparecer foi o passo para voltar pela justiça como é que o gado de um jornalista é atacado por sobrar a sua morte os leitores e colegas dela tal como nós temos sido impelidos a aceitar que os nossos políticos e pessoas que nunca leram o que a minha mãe escreveu que estão felizes pela morte dela são as pessoas que eram responsáveis pela proteção dela que agora tendem a encontrar justiça também sabemos porque elas não estão embaraçados com isto as pessoas no governo têm exercido poder e influência junto dos médias estatais e que eram uma diziam que a minha mãe era uma hateblogger uma pivô de fake news que ela feriu os sentimentos de pessoas que não devia ter incomodado as pessoas são encorajadas a esquecê-la a esquecer o seu trabalho e assim as pessoas continuam a gozar desta impunidade o ministro das finanças descreveu a tristeza como um exagero depois da morte da minha mãe em Valeta em Valeta que é curiosamente a capital europeia da cultura as vigílias a dia 16 para honrar a minha mãe nunca passam na televisão a minha mãe já não pode magoar a minha mãe mas a sua memória continua a ser um alvo para aqueles que querem destruir o seu legado o legado dela pertence à sociedade e inspirou muitos milhares de pessoas em Malta e na Europa pessoas para encontrarem as suas próprias vozes e para perceberem que não podemos viver apenas de boas ações mas que devemos encontrar a coragem para descobrir o que há de moral e imoral na nossa sociedade ao aceitar este prémio em nome da minha mãe aceito também em nome dos jornalistas corajosos de Malta aos que lutam para manter a sua memória viva aos que continuam a aparecer em todas as vigílias a todos daqueles que não desistem mesmo quando falta a esperança e sim mesmo em nome dos políticos na Europa que assumiram a causa da minha mãe elas ajudaram a proteger a memória da minha mãe e por isso passaram a fazer parte do seu legado é uma forma de justiça talvez não a justiça pelo seu homicídio mas a justiça para reconhecer o seu legado o discurso emocionado de Andrew Caruana Galicia filho de Daphne Caruana Galicia assassinada no ano passado em Malta vamos então agora saber quem foi escolhido como líder europeu do ano depois desta homenagem a Daphne Caruana Galicia relembra então que a escolha deste líder europeu do ano foi uma decisão exclusiva dos internautas que participaram na votação que terminou então no final do mês de março para entregar este prémio é agora convidado a subir ao palco o presidente da Euronews Michael Peters a pergunta ao presidente da Euronews é saber o que é que esteve na origem desta ideia que concluiu nestes prémios europeus de liderança quero começar a dizer porquê até só agora e não há 25 anos para abreviar este discurso há histórias e experiências de pessoas na Europa tanta coisa e não falamos o suficiente delas e em mídias como a Euronews o primeiro ponto deve ser aqui assinalando os talentos e os méritos destas pessoas já o devíamos saber há muitos anos e agradeço ao Jean da Cimeira Europeia de Negócios por liderar este grande evento estou muito feliz por estar aqui com o início desta cerimónia e o que foi expresso pelos nossos amigos em memória da jornalista Daphne Caruana Galícia apenas assinalam o que devemos fazer então vamos conhecer os nomeados para esta categoria líder europeu do ano o primeiro nomeado é Emmanuel Macron presidente de França depois Angela Merkel a chancelera alemã e Margaret Vestager comissária europeia para a concorrência vamos então conhecer o vencedor e o vencedor é o vencedor é Emmanuel Macron presidente francês Emmanuel Macron para receber este prémio em nome de Emmanuel Macron é chamado ao palco Felipe L'Eglise Costa embaixador francês para a União Europeia que vai nesta altura então proferir algumas palavras de agradecimento muito obrigado ao presidente do Parlamento Europeu queria ver uma mensagem de Emmanuel Macron presidente de França gostaria de agradecer à Euronews e à Câmara Europeia de Negócios as minhas desculpas por não estar aqui convosco esta noite gostaria de agradecer aos membros do júri e a todas as pessoas que votaram é um reforço para o compromisso com a Europa com o Parlamento Europeu todos conhecem o compromisso com a democracia e a Europa que tem com as pessoas e no entanto menos da metade dos europeus votou nas últimas eleições isto é o apelo para uma construção de uma nova Europa uma Europa mais forte e enfrentamos desafios de curto prazo como a migração a transição à tecnologia digital isto sem deixar de respeitar as liberdades individuais protegendo também a privacidade das pessoas a união monetária também tem que ser reforçada tal e qual a cultura através das nossas universidades como a proteção do copyright dos direitos de autor a Europa não é um dado adquirido é um trabalho que tem de ser feito que tem de ser continuado e não podemos fraquejar perante esta missão a Europa tem de serguer para este desafio a nível económico a nível ambiental a nível comercial temos de fazer face destes desafios ou perderemos a nossa soberania temos de continuar unidos é um erro acreditar que podemos pensar se estivermos separados não temos de ter medo temos de nos fortalecer pela nossa democracia e apoiar o debate não podemos ficar à espera que a Europa aconteça temos de fazer a Europa acontecer é por isso que temos de continuar abertos à entrada de novos membros A Europa é um esforço conjunto e vale a pena Fica então entregue o prémio de líder europeu do ano a Emmanuel Macron presidente francês E avançamos agora para as restantes categorias cujos finalistas foram escolhidos pelo público e o vencedor decidido pelos oito membros do júri O próximo prémio distingue o dinamismo e a resiliência necessários a um líder para conduzir a sua empresa rumo ao futuro E para entregar o prémio de presidente europeu do ano é chamado ao palco Marcos Bayer diretor-geral da Business Europe a entidade que representa os patrões na Europa Maitre entrega então um envelope convencedor a Marcos Bayer mas primeiro faz uma pergunta que é quais as qualidades que definem um CEO um presidente de sucesso alguém que é disruptivo alguém que toma decisões e que olha para o futuro agradeço à Iron News e à Cimeira Europeia de Negócios por tornarem possível este prémio vimos neste mundo tantas inseguranças que precisamos de olhar para os CEOs para os líderes E antes de Marcos Bayer receber a abrir o envelope sigam então os nomeados Ana Botinho presidente do grupo Santander líder do maior banco na Europa em termos de cota de mercado depois Editha Kotsik fundadora e presidente da Sidley a empresa que criou uma pulseira que faz o diagnóstico médico e que é usada em clínicas e hospitais de toda a Europa finalmente Lisa Lang criadora da ElectroCouture empresa que se metabolizou por criar roupas onde tecnologia e vestuário se fundem E vamos então conhecer a vencedora Editha Kotsik Editha Kotsik fundadora e presidente da Sidley uma empresa que está então a revolucionar o diagnóstico médico vou ter criado uma pulseira que faz este diagnóstico médico de forma precoce e que é então usado em clínicas e hospitais por toda a Europa Editha Kotsik aceita então o prémio das mãos de Marcus Breyer e vai proferir agora um pequeno discurso há quatro anos a minha avó estava doente com demência foram tempos muito difíceis para a minha família foi a altura em que a mãe imigrante teve de ajudar lembro-me de estar no meio de toda esta situação a minha avó criou uma frigideira e simplesmente não se lembrava onde é que a tinha colocado foi muito difícil para a minha família mas foi também quando comecei a pensar neste projeto decidi então avançar e percebi que sabia a solução ao ver a minha avó doente foi há quatro anos agora esta solução é usada por milhares de utilizadores em 16 países tenho uma excelente equipe a ajudar a crescer um negócio penso que o mais importante é que tudo é possível é essencial ter uma grande motivação e sobretudo pensar global então os parabéns a Édita Kotsika vencedora do prémio presidente europeu do ano e vamos então passar à próxima categoria de empreendedor do ano que vai entregar o prémio é o membro do júri e consultora da Ernest & Young Beat Degan e nesta categoria temos um português nomeado António Lucena de Faria o fundador da fábrica de startups em Portugal Luciena de Faria criou a sua primeira empresa aos 15 anos e nesta altura é responsável pela promoção de startups portuguesas e brasileiras nas áreas de energia renovável e urbanismo mas primeiro então uma pergunta sobre o que é que define um empreendedor sucesso tivemos então a conhecer os três nomeados António Lucena de Faria o português criou a primeira empresa aos 15 anos e nesta altura então responsável pela fábrica de startups também nomeado nesta categoria o sueco Sebastian Ziemjatovski que aos 23 anos fundou Klarna um portal de pagamentos online e que 12 anos depois tem mais de 60 milhões de clientes e por fim o último nomeado é o holandês Boyan Slat que desistiu do curso de engenharia aeroespacial para lançar a The Ocean Cleanup uma tecnologia que ajuda a limpar os oceanos da poluição provocada pelo plástico e o vencedor é o prémio de empreendedor do ano vai então para o holandês Boyan Slat que fundou a The Ocean Cleanup um protótipo que ajuda a limpar os oceanos da poluição provocada pelas enormes quantidades de plástico que todos consumimos e Boyan Slat vai então agora proferir algumas palavras de agradecimento por este prémio de empreendedor do ano e o discurso de Boyan Slat que começa por agradecer este prémio diria que foi dado de forma precoce porque ainda não limpámos efetivamente o oceano é uma pequena piada de Boyan Slat desenvolvemos tecnologias avançadas para limpar os oceanos do plástico há cinco áreas no mundo que estão o plástico está concentrado e uma das maiores é ao ar da Califórnia no Pacífico para remover as redes a área tem o triplo de França e tem trilhões de peças de plástico pensámos que haveria uma solução melhor para esta limpeza e desenvolvemos um método que funciona quase como uma costa artificial é levada pelas correntes do oceano e que acaba por as reenviar para a Terra e que temos que possa estar a ser aplicado em cinco anos durante estes cinco anos fizemos todo o reconhecimento desenvolvemos protótipos construímos o primeiro sistema e estaremos a desenvolver e a avançar no final deste verão no Pacífico agradeço a todos os que apoiaram este projeto e por nos ajudarem a apontar na direcção do IMPAR aos Oceanos muito obrigado por tudo muito gostoso então de Brian Slatt o empreendedor europeu do ano e avançamos para a categoria de inovador europeu do ano para entregar este prémio é convidado a subir ao palco que é Anand Krishnan diretor tecnológico de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo em Indiana Tata Consulting Services um galardão que pretende homenagear o que de mais visionário se faz ao nível da inovação na Europa e a pergunta Anand Krishnan é o que é que define um inovador nesta área da digitalização pessoas corajosas com grandes ideias um grande conhecimento de quem é o seu consumidor e muita paciência respeitabilidade vamos então conhecer os nomeados nesta categoria de inovação começamos por Christian Imre húngaro inventou uns óculos que convertem em som o texto e as imagens que estão à frente uma espécie de assistente visual para os cegos depois Max e Alan Mohamed dois irmãos suecos de origem iraniana que inventaram o Heartstrings uma tecnologia de inteligência artificial que permite o diagnóstico precoce de doenças cardíacas e finalmente Aníbal Oleron espanhol professor de robótica na Universidade de Sevilha que contribuiu para o desenvolvimento de um drone com capacidade para levantar ou pressionar objetos e o vencedor é Christian Imre o prémio então de inovador europeu do ano vai para Christian Imre o húngaro que inventou uns óculos que conseguem converter em som aquilo que está à frente da pessoa Maitre interroga-se agora se Christian Imre está na sala aparentemente não se encontra na sala e ela aceita o prémio em seu nome Maitre pede para agora segurar o prémio até este passar para as mãos do legítimo vencedor Christian Imre e avançamos então na categoria o próximo prémio distingue a personalidade que tanto o público como o júri consideram que mais irá destacar ao longo deste ano para entregar o prémio de personalidade europeu do ano salve ao palco o jurado Arnold Behrens especialista internacional em sustentabilidade e investigador do Centro Europeu de Estudos Políticos E antes de anunciar o vencedor deste prémio a pergunta é é uma grande tarefa ser personalidade europeu do ano que características podem definir algo tão vasto foi uma escolha muito difícil há pessoas muitas pessoas inspiradoras da política aos jovens e isso dá-nos uma visão positiva do futuro da Europa vamos então agora conhecer os nominados os três finalistas desta categoria de personalidade europeia do ano Florin Badita rumeno fundador da associação Corrupção Mata que procura lutar contra a descriminalização da corrupção na Roménia depois Andros Vektagior húngaro ativista social e político criou o movimento Momentum uma coligação para a democracia na Hungria e finalmente Barba Novalska polaca ativista política e líder da iniciativa Polónia uma coligação que partidos de esquerda e que luta pela liberalização do aborto na Polónia vamos então conhecer o vencedor Florin Badita fundador da associação Corrupção Mata uma associação que procura lutar contra a descriminalização da corrupção na Roménia Florin Badita aceita então o prémio das mãos de Arno Berens e agradece relevando que não sabia se tinha de ter um discurso começa primeiro por agradecer a todos que votaram e ao júri que o escolheu como vencedor temos agora 27 países na Europa nós temos de anovar o nosso ego não somos 27 países somos uma União Europeia que tem de estar unida junta porque anteriormente tivemos pessoas a falar da corrupção em Malta já vimos também trabalhos que estão a ser desenvolvidos na Polónia e temos de unir o trabalho de mais de mil ativistas que trabalham na Europa para conhecer o trabalho que existe não só na Roménia mas também o trabalho que é feito noutros países para desenvolver formas de coabração e formas que consigam combater na Europa o populismo e o fenómeno das fake news um dos problemas que tivemos era a falta de informação e algo que poderia ser feito muito facilmente a nível europeu é legislar sobre quem tem o direito de propriedade nestas instituições e mais regras a nível da transparência é preciso saber que companhias são corruptas e que laços políticos existem entre elas o agradecimento de Florian Badita a este prémio que recebeu de personalidade do ano e assim terminamos esta primeira edição dos prémios europeus de liderança uma cerimónia organizada pela Euro News e pela Cimeira Europeia de Negócios com agradecimento especial também ao jornal francês de Lezé parceiro nesta gala obrigado a todos por nos terem acompanhado e aos que participaram na votação destes prémios um agradecimento também aos líderes àqueles que reconheceram os líderes e aí